O presidente da Câmara Municipal, Valmir Tassi, acompanhado dos vereadores Claudemir Zanko, Vilmar Macari, Leonida Viganotessa e Irene Uruaro, participou na terça-feira à tarde da cerimônia de encerramento do projeto de qualificação profissional realizado pelas Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico em parceria com o SES. Mais de 60 alunos concluíram os cursos de auxiliar de confecção, auxiliar de marcenaria, auxiliar de serviço de planificação, inclusão social e digital. A secretária, Maria Cristina Rameira, explicou que essa foi a primeira etapa do projeto Caminho da Profissão e reuniu pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Exato, então essa é a primeira etapa do Caminhos da Profissão, que é uma parceria do município com o SES e SENAI, então foi realmente assim, para que a gente conseguisse fazer a inserção de pessoas que não tinham nenhum conhecimento, viesse então a adquirir um conhecimento para poder, através disso, com o conhecimento adquirido, com a prática, então através disso gerar rendas. Então são trabalhos manuais, como o pessoal do curso de auxiliar de confecção, que confeccionaram bolsas, tapetes, camisas, camisetas, enfim, o vestuário, tanto masculino como feminino e infantil também. Aí tivemos também o pessoal do curso de auxiliar de panificação, onde já estão aptos também para estarem produzindo em casa e estarem comercializando seus produtos, ou até mesmo serem inseridos em alguns supermercados, alguma panificadora. O auxiliar de marcenaria também, o pessoal, a piazada que ficaram fazendo esse curso, também já estão aptos para serem inseridos no mercado de trabalho. Mas a maioria está fora do mercado de trabalho? Sim, todos que estão se formando hoje estavam fora do mercado de trabalho. A aluna Caroline Alves fez o curso de qualificação, está prestes a ser contratada para trabalhar em uma empresa local. Ela diz que o curso transferiu muita novidade do processo de panificação. coisa nova, mexer com massa, fazer pão, sabe? Aprendi muita coisa que eu não sabia antes, daí eu gostei muito de fazer isso. E agora já tem oferta de emprego? Sim. O legislativo tem presença na qualificação profissional, afirmou o presidente Tasca, assinalando que os recursos destinados ao custeio dos cursos são aprovados pelos vereadores, quando é debatido e discutido o projeto do orçamento. Inclusive, autoriza a formalização de parceria público-privado. Com toda certeza, nós estivemos aqui há cerca de 60 dias atrás, quando do início desses cursos de capacitação de pessoas, principalmente pessoas carentes do município de Pato Branco, que buscam essa melhor qualificação, para que depois possam então buscar vagas no mercado de trabalho, ou até mesmo em algumas práticas aí fazer também, que possam abrir o seu próprio ramo. A Câmara Municipal está sempre presente, é o apoio que nós podemos dar, quanto a dotação orçamentária que por lá passa, para que possam ser feitas as parcerias entre a Secretaria de Ação Social, juntamente com o SESI e o SENAI, para eventualmente fazer esses cursos, que este é o caso que está acontecendo aqui no município de Pato Branco.